Jovem Pan News E esse congresso acontece num contexto em que não só o mundo, mas também o Brasil vive grande turbulência E acreditem, né? Esses temas também perpassam aí os debates sobre o universo espírita Isso porque eles acreditam que em todo o mundo está acontecendo uma chamada transição planetária O que é isso? Vamos tentar entender um pouco aqui com a presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas A Marluz Ferreira está aqui ao meu lado para conversar exatamente sobre esse tema Marluz, eu sei que obviamente além dos estudos da doutrina de um modo geral Os espíritas, por estarem inseridos no universo social, nunca se deslocam dessa realidade Estão sempre inseridos nesse universo Quer dizer que essas temáticas também podem ser compreendidas à luz da doutrina espírita? Muito bom dia Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui neste programa De fato, essa temática é pertinente para todas as pessoas, para todos os brasileiros Porque nós estamos vivendo realmente essa comoção social, política, os relacionamentos familiares Então há muita dificuldade em nossa convivência E falar dos ensinamentos de Jesus é sempre oportuno O Congresso, ele tem um tema central que é no rumo do amanhã Que fazer de especial? Então vai tratar de várias questões que vão fazer com que nós possamos refletir O que é que eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, cidadã, posso fazer para contribuir com o mundo melhor Então as boas vibrações, os bons pensamentos, sobretudo as boas atitudes É isto que nós temos que fazer, não só enquanto espíritas, mas enquanto cidadão É verdade, quando você fala isso tem que haver comprometimento ético Desde o médico que atende bem, do servidor público que precisa realmente atender o público de maneira correta Do empresário que faz o seu comércio e precisa agir com honestidade Quer dizer que vocês tentam trabalhar também esses temas Compreendendo que essa deve ser uma atitude positiva também dos espíritas alagoanos e do Brasil Dos espíritas alagoanos, do Brasil, do mundo Porque é isso que Jesus espera de nós A proposta da doutrina espírita é para que sejamos melhores pessoas Então o congresso, ele é para a sociedade alagoana Não é para o público espírita especificamente Mas para a sociedade alagoana Porque, como eu já falei, vamos falar dos ensinamentos de Jesus E isto toca o nosso coração Nós estamos trazendo, são nove expositores, nove oradores ao todo Sendo dois aqui de Alagoas e sete de outros estados Estudiosos da doutrina, estudiosos do evangelho de Jesus Então vai ser assim, realmente um banho de luz em nosso estado Para você que está nos acompanhando aí também pelas ondas do rádio Ou pela internet, pelo seu tablet, pelo www.jovempan.com.br Um detalhe importante, uma expressão utilizada pela Marlucia Pouco Ela que é presidente da Federação Espírita aqui do estado de Alagoas Eu gostei da expressão pacificação das ideias e também das ações Traduza isso para os nossos ouvintes, Marlucia É, esse inclusive permeia todos os nossos temas Refugia-te em paz, a Deus tudo é possível Então, se houver oportunidade, eu vou citar aqui os temas Que nós vamos trabalhar durante o congresso Então, não só estar em paz Mas ser pacificador Pacificador é aquela pessoa que é harmoniosa Mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas Não reage de forma intempestiva Não reage de forma agressiva, violenta É um pacificador É aquele que busca atenuar as rinhas, as brigas, as lutas Enfim, é isso que nós precisamos ser É o que faz na proposta da oração de Francisco de Assis Que sejamos instrumentos de paz Sejamos pacificadores Quando eu era estudante ainda do ensino médio Não era comum, pelo menos há 25 anos atrás Por aí, lá na escola técnica E um colega do nosso universo Muitos não tinham identidade religiosa alguma Outros se diziam Ah, eu sou católico, mas não sou praticante Essas expressões que nós usamos Mas um era espírita E ele era acusado constantemente por nós Pô, você sempre vê o lado positivo Nunca você está criticando Tem sempre uma coisinha boa E, na verdade, ele estava colocando em prática o tempo todo O que ele vivenciava na doutrina Quer dizer, no meio de uma coisa muito ruim Ele disse, não, mas vamos ver pelo lado positivo E aí, está, vem você com o lado positivo E o espírita é assim, o espírita que estuda Que se dedica para o dia a dia da vida Ele está sempre buscando também esse lado Não sem esquecer a realidade crítica Mas buscando também o lado positivo, é isso? Essa é a nossa proposta Buscar o lado positivo das coisas Sem esquecer a realidade Então, nós estamos convivendo com dificuldades Com problemas, com violência, com agressividade Com descaso pela vida, pelos idosos, pela criança Pela natureza Tudo isso nós temos a ciência e a consciência disso Mas é preciso que nós não fiquemos apenas na lamentação Apenas na crítica, apenas na censura Esta é justamente a pergunta do tema central do Congresso O que fazer de especial? Reclamar por reclamar, lamentar, blasfemar, culpar Deus, culpar a sociedade Culpar os políticos, culpar os dirigentes da nação Isso é muito cômodo O que estamos fazendo de especial? Então é importante ver o lado positivo das coisas E o lado positivo está em você No modo como você vê No uso que você faz Dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações Muito bem, você já destacou aí por duas vezes o eixo central No rumo do amanhã, que fazeis de especial? Mas também tem os intertemas, que serão apresentados pelos conferencistas E quais são eles? Nós vamos iniciar a abertura do nosso Congresso Vai ser uma abertura cívica, muito bonita, emocionante Com coro fal E em seguida a conferência de abertura com o Geraldo Campetti Que é de Brasília, da Federação Espírita Brasileira Vice-presidente Ele vai falar Na pátria do Evangelho, a confiança divina Então o Congresso todo vai dar um estímulo Uma rejuvenescida, uma revigorada No ânimo das pessoas Estamos com dificuldade sim Mas a Terra, no nosso entendimento, nos nossos estudos É um planeta de provas e de expiações Mas no alvorecer de uma nova era Então nós estamos nessa transição De uma dificuldade para algo melhor Então o Geraldo Campetti vai tratar disso Marcel Mariano, que vem da Bahia Trabalha com o Divaldo Pereira Franco Na Mansão do Caminho Ele vai falar para nós E para os jovens Porque nós vamos ter no Congresso Um ponto forte Que é o Fórum da Juventude Espírita Vai estar acontecendo no sábado Lá no Centro de Convenções também E o Marcel vai falar Jovem, cementeira e realizador do futuro Então prossegue o seminário com Sueli Calda Schubert De Minas Gerais Tem livros publicados sobre mediunidade Obsessão na infância E ela vai falar um seminário com o tema Brilhe a vossa luz Vós sois o sal da terra Então todo o Congresso vai estar falando Que é possível melhorar Que é possível contribuir Que você não precisa ficar apenas Na crítica pela crítica O que você faz de especial Essa é a proposta Muito bem Quem está nos ouvindo E vai conhecer pela primeira vez Ou queira conhecer pela primeira vez Indo para temáticas tão direcionadas Consegue aprender um pouco mais Sobre as doutrinas É possível também? É possível Inclusive se você está interessado No nosso Congresso A inscrição é feita pelo site www.feal.org.br Ou pelo telefone 3022-0325 Então consegue entender perfeitamente Porque nós vamos falar de Jesus Nós vamos falar dos ensinamentos de Jesus Então são assuntos comuns a todas as pessoas Porque Jesus já esteve conosco há mais de dois mil anos E nós ainda não apreendemos os seus ensinamentos Então é um reviver de conhecimento É um fortalecer de ideias Mais as ideias que Jesus já nos trouxe Então todos serão tocados no coração Com este Congresso com certeza Repetindo o telefone É 3022-0325 E tem o endereço também de internet Feal Feal.org.br Olha, o Feal é a abreviação de Federação Espírita do Estado de Alagoas Então tem duas letras E Feal.com.br Você vai lá Faz também a sua inscrição Tem um investimento? Quanto é esse investimento? Tem um investimento de R$120 Que é para cobrir as despesas do Congresso E pode ser parcelado pelo site em até 10 vezes Ou no cartão em 4 vezes Então acessível a todo o público Muito bem Para você que está acompanhando essa conversa aqui com a Marlos Ferreira Que é presidente exatamente da Feal aqui de Alagoas Esse terceiro Congresso Espírita Alagoas Pelo que vocês estão observando Reúne quadros aí Figuras que já estudam a doutrina há muitos anos De todos os estados do Brasil praticamente Representados aqui nesse grande evento A expectativa de público E aonde vai acontecer Marlos? Vai acontecer no Centro de Convenções de Maceió Nós ainda temos vagas sim Apesar de ser um espaço limitado Mas temos vagas para as pessoas Então faça sua inscrição o quanto antes Pode ser feita no local também do evento Amanhã e no sábado também Pode ser feita a inscrição Então nós vamos ter também os jovens E vamos ter vários momentos de arte Nós estamos trazendo um grupo de arte de Campina Grande Chamado Semearte Que vai dar sim um show Eles são realmente um show de arte elevada Música que edifica Vamos ter os jovens com o Sol Maior Que é um grupo de jovens, Sol Maior É um coro de adultos chamado Luiz Encanto Além de Márcia Corsino Luiz Carlos Ângelo Entre outras pessoas que vão participar conosco E no Fórum da Juventude Espírita Vai estar Adelson Salles Que é paulista Morando em Pernambuco Trabalha com os jovens e com a família E Marcel Mariano E os jovens foi que escolheram o seu tema E tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo Então esses dois expositores vão ser Fazer suas conferências E os jovens vão submetê-los a um debate Era isso que eu ia perguntar Se a estrutura do evento permite o debate No caso da juventude sim Os jovens organizaram Eles vão fazer uma conferência E depois os debates Também os jovens Nesse fórum vai ter música, teatro Esquetes, entrevistas Tudo organizado pelos jovens Então vai ser no centro de convenções também No sábado, dia 4 Na sala Mangaba As inscrições também podem ser feitas pelo telefone Para você que ligou o rádio agora Na audiência rotativa do rádio Ao meu lado, Marluce Ferreira Ela que é presidenta da Federação Espírita do Estado de Alagoas A FEAL Tá certo? Que pela internet FEAL.com.br Tá fazendo a inscrição Para o terceiro congresso espírita alagoano Com a presença de espíritas do Estado E a maioria, inclusive, fora de Alagoas Marluce, um detalhe importante Que a gente tem observado É que a proliferação de muitas farmácias E bares na capital Você deve estar percebendo isso Eu costumo dizer aqui Em alguns comentários Que é uma demonstração Que de um modo geral A sociedade ainda é meio adoecida Ela se anestesia Ou com o álcool Ou com os remédios De um modo geral Vocês percebem isso também? É, nós percebemos isso sim A sociedade Vamos usar um termo mais forte Agoniza Porque, na verdade Nós esquecemos o endereço de Deus Nós esquecemos os ensinamentos de Jesus Então, como falta em nós A religiosidade Falta em nós a espiritualidade Então, muitas vezes As pessoas buscam no prazer imediato Essa insatisfação Ou preencher esse vazio Que está no coração Mas, na verdade O próximo A religiosidade Não importa se é batista Espírita Católica Protestante Importa que cada um Desenvolva A perfeiçoe A sua religiosidade A sua espiritualidade Então, é por isso Que os bares As farmácias Se proliferam Porque nós estamos doentes Mas, doentes da alma O que repercute no corpo É, está aí então Amar Lúcia Eu tenho notado Você vai nas esquinas Grupos e grupos farmacêuticos Todo o Brasil praticamente Com representação em Alagoas E bares Bares que fecham Bares que abrem Que se mudam Enfim E o dia de hoje Quinta, sexta Já começa Aquela movimentação intensa também Nos bares da vida Do Brasil De Alagoas Enfim Para você que acompanha É só prestar um pouco atenção Para finalizar, Marlos Aproveitando o seu conhecimento O livro Que ainda serve de referência Para conhecer A doutrina espírita É o livro dos espíritos Do Allan Kardec Esse é meio que A introdução Para os estudos do espiritismo Ou tem outra obra? Não, é verdade É A obra de Kardec Que ele organizou Codificou Como nós dizemos São cinco livros Básicos Fundamentais O primeiro deles É o livro dos espíritos Mas A base da doutrina espírita Está neste livro Que foi Posteriormente Por Kardec Ampliado Em O Evangelho segundo o espiritismo O livro dos médios O céu e o inferno E a gênese Mas o livro primeiro É o livro dos espíritos Sim Ali está A síntese Do conhecimento humano Inclusive há uma data Que é comemorado também O dia do livro espírita Em referência a esse livro Em referência a esse livro Porque ele foi lançado Na França Em 18 de abril De 1857 Então 18 de abril Ficou sendo a referência De o dia do livro espírita Muito bom Prazer conhecê-la Marlos Ferreira Presidente da Federação Estadual Federação Espírita Do Estado de Alagoas A fé é alta Organizando o terceiro Congresso Espírita Alagoano De amanhã Até o dia 5 de junho Ou seja O final de semana Aí com muito debate No centro de convenções Aqui da capital alagoana Até uma próxima oportunidade Aproveita aí Os segundos finais Pra fazer um convite Aos nossos ouvintes Então nós convidamos A todos a compartilhar Conosco esse momento Ímpar de luz De harmonia De vibração Com Simão Pedro Marcel Mariano Adeilson Salles Sueli Calda Schubert E a inscrição Ainda pode ser feita No site da Federação Feal.org.br Ou através do telefone 3022-0325 O nosso agradecimento Valeu Até uma próxima oportunidade São 8 horas e 32 minutos 8h32 na virada do Ponteiro A primeira parte do Super Manhã Chega ao seu final Eu volto a partir das 10 da manhã Aqui dentro da programação Da Jovem Pan News Até já Tchau Tchau